Hmm, tô tão entediada! É, eu também! Hmm, ah! Oh, oi, senhor! Oh! Tanta fome! Hmm! Oh, sim! Eu vou te alimentar! Hmm! Oh! Obrigada, meu querido! Toma essa! Hmm! 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 Hã? Olá, senhor policial! Eu tô com muita fome! Hihihi! Hã? Sua comida! Eca! Isso é comida de cachorro! Já sei! Hehehe! Hã? Hã? Calma lá, Danny! Aqui vou eu! Eu vou te salvar, amigo! Psft! Psft! É! É você! Aqui! Te trouxe algo! Obrigado! Hmm! Hmm! Nham! 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 De nada! Você não é um policial de verdade! Hã? Eu sou o verdadeiro policial! Não! Eu sou! Sim! Eu sou! Hã? 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 O jogo começou, seu fake! Eu poderia dizer o mesmo! Hã? 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 Pedra, papel, tesoura! Hã? 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 Não! Eu não sou o policial de verdade! Bom trabalho, Alex! Rebura! Aqui! Eu sou a lei agora! Oh, Hayley! Julie? Que roupa estranha pra visitar a prisão! Mas nenhum alimento é permitido! Não se preocupe! Ela não tem nadinha! Ah, ok! Parece que a Mel acredita em você! Você pode entrar! As melhores amigas estão juntas novamente! Que roupas! Agora seca só! Aproveite, Hayley! Mas antes de dar uma mordida naquele chapéu comestível, dá uma olhada nessa pulseira totalmente comestível! Não acredito! Julie, você é uma gênia! Aproveite! Julie tá pronta pra ir! Tenha um bom dia! Comida escondida? Check! Que esperta! Vamos comer! Mas tenha muito cuidado! Essa guarda não brinque em serviço! Hum! Pulseira primeiro! Fantástico! Yum, yum! A barra tá limpa! A guarda não suspeita de nada! Ah! Colar de mini donut! Só uns crocantes? Ah, não deve ser nada! E agora? É hora do bolo! E quando ela vai dar uma mordida... Senhorita! Ah, eu posso explicar! Tenho certeza que você pode! Mas agora a guarda deve dar uma mordida no seu... Bolinho delicioso! Por segurança, é claro! Hã? Meninas? Abram essas bandejas! O quê? Um único ursinho de goma? O que a Mel tem? Olha! Ursinho gigante! Mas ela recebe uma ligação imediatamente! E enquanto ela tá distraída... Hails vai pro roubo! Você é uma ladrazinha mesmo aí! Hum! Tão deliciosamente bom! É melhor você terminar antes que a Mel saia do celular! Prontinho! Boa! Mas não quer dizer que ela não deixou um rastro! Mel desliga o celular e percebe! Seu bem precioso se foi! Vamos resolver esse mistério! Essa área agora é uma cena de crime, oficialmente! E a trilha leva a... Aham! Uma investigação cuidadosa leva a nossa detetive a uma conclusão! Mas não antes de alguns testes de DNA! Os cabelos da Hayley são iguais aos da cena do crime? Vamos descobrir, ok? Ah, ok, ok! Sim, sim, eles são! Hayley Stivers, você está presa por roubo! Tracei ela agora! Bom trabalho, detetive! Hayles pega uma tigela! Um monte de água é tudo que é necessário pra fazer o truque! Um gamizinho dentro! O Gummy da Hayley agora tá super gigante! Mas como você fez isso, Hayley? Beleza! E agora ela pode pagar sua dívida, oficial Mel! Ela pode sair agora? O que você acha? Sim, bem-vinda de volta! A liberdade é sua! Aproveitem, meninas! Outro dia! Ei, olha as horas! Booyah! Danny tá indo pro almoço! E agora o turno do guarda-mark começa! Espera um pouco! Essa é... Essa é a Stacy! Tipo... A Stacy! Mark se prepara! Ei, Stacy! Olha! Acho que alguém gosta de você! Lá vem o Mark! Ele roubou um pouco de comida do seu restaurante favorito! Ah, é tão bom! Delicioso! Hambúrguer! Ahn... iPhone? Ok! Ele tá realmente trazendo um celular novo pra essa figurona! Pensa só na qualidade da selfie! Esse cara tá apaixonado! Ele até abre a cela pra Stacy! Quem contratou esse cara? Esse é o encontro mais estranho de todos! É melhor você se apressar, amigo! Não acho que a Super S esteja impressionada! Toda essa conversa! Blá, blá, blá! Oh! Acho que isso deve manter ele ocupado por um tempo! Você quer ver o que tá acontecendo dentro da mente dele? Vamos fazer uma viagem! Nosso guarda tá mostrando Paris pra sua amante de papelão e... Eu não aguento isso! Me tira dessa cabeça! Dani tá de volta pro torno! Ai, meu Deus! Eu te amo, meu amor! Ahaha! A julgar pela sua risada, parece que isso acontece com todos os novos recrutas! Ai, coitado! O que temos pro almoço, Tracy? Qual barra de chocolate? Ai, tão difícil! A Kelly tá aqui! Por favor, senhorita, escolha o que quiser! Carregue essa bandeja! Yum, yum! Obrigada, senhorita Kelly! Por favor, aproveite o almoço! Número 99! Agora você tá pronta pra fazer essa escolha, T? Sim, finalmente! Aqui! Aqui! E olhe! Você deu sorte! Bandeja 100! Você ganhou! Você ganhou! Venha comigo pra ver o seu prêmio! Venha! Bem-vinda à cela VIP! Ela é toda sua! Olha esse lindo espaço! Parabéns, Tracy! Tá em frente! Uou! O que tá acontecendo? Algo tá impedindo a Tracy de entrar na cela! Quê? Hora de acordar! Então foi tudo um sonho? Claro! Não há doces no cardápio do almoço! Uh! Parece que a Val tá bolando algo! O guarda tá dormindo! Agora a sorrateira! Sim! Perfeito! O que tá acontecendo? Val pula na cama e... Olha! O quê? Um túnel! Yes! Vamos acabar com isso! Uhul! Pega todo o seu blim-blim! Aham! Isso deveria... Ah, não! Ups! Que situação! Agora, de onde veio esse buraco? Fechando o túnel da Val? Mandou bem! Val, vamos precisar de um plano B, né? Sim, com certeza! Dani até instala uma câmera! Ah, cara! Cada movimento seu vai ser observado! Seco! Dani vai relaxar em seu escritório! Ah, agora ele não precisa mais sair do escritório pra ficar de olho nas garotas! Hum! O sonho! Hambúrguer e coca! Você caiu nessa! Era uma foto! Val já vazou! Ah, não! Não! Essa menina é muito inteligente pra você, cara! Sempre alguns passos à frente! Ela te pegou direitinho! Olha! Uf! Isso deve doer! Não! Gah! Uh, baby! Abram essas bandejas! Um único donut? Ah! E quanto mel? Torre de donuts! Mas qual é o problema? Não tem cobertura, duh! Nada que uma pequena pasta de chocolate não consiga resolver, é claro! Manda ver! Sim! Isso sim é um sucesso! E tem um gosto impecável! O que podemos fazer, Hale? Mel tem uma ideia! Ela continua chuchando seus donuts! Ai, muito gostoso! Continua mandando! Tem chocolate à peça! Ela coloca as delícias na mesa! São maravilhosos! O que devemos fazer? Podemos decorar também! Sim, sim! Mergulhe e pronto! Experimente! Dos céus! Enquanto isso, a torre da mel domina! Ele pode pegar um! De jeito nenhum! Pedido negado! Tudo bem, então! Vamos pegar de qualquer maneira! Hale, não! Não bastava! Ops! Ah! Que bagunça! Uh, Stacy! Hora do cupcake! Ela ganha a bandeja inteira? Posso eu ir pra cadeia? Nossa! Elsa não tem um desses há anos! Ei, não! Você não pode! O que foi isso? Um dos cupcakes tinha uma chave secreta! Ih, acho que você pegou bem o bolinho certo! Pensa! Vamos começar a furar! Então ela decidiu fazer ela mesma a chave? Uau! Manda ver! Prontinho! Peguei! A chave secreta! Um pouco de chocolate pra ficar certinho! E abre! Fácil demais! Você quer isso? Claro! Tudo bem! Uou! Elsa não come chocolate faz tempo! Ahn... Elsa! Percebendo! Ah, não! Ela tinha que ter destrancado a porta primeiro! Saco! Não creio! Bem... Talvez a Stacy tenha uma sobrando! A comitiva da presidiária popular tá aqui pra visitá-la! Selfie! Infelizmente ela não pode comer doces na prisão! Mas pra garota popular existem algumas exceções! Aproveitem! Doces gigantes pra Stacy! Podemos tirar outra foto? Pro Insta! Agora a Elsa espera suas visitas! Esperando... Oh! Nossa! Mamãe! E ela trouxe meias malucas! Isso vai demorar! Mark dá uma boa olhada e sabe exatamente o que tá acontecendo! Mamãe pode encontrar uma maneira de importunar você em qualquer lugar! Mesmo que seja literalmente na prisão! Beleza! Tô indo! Senhora! O horário de visitas acabou! Vamos nos apressar! Senhora! Tchau, lindinha! Te amo! Não! Viu? Senhora, calme-se! A senhorita Amy saca a senzão! Você acha que podemos dar um jeitinho? Pode crer, vem comigo! Oh, Elsa! Você tem uma companheira de sela! Não! Ah, não! Ai, mamãe! Oi! Azul ou laranja! Não é ótimo! Lá vai o guarda! Lá vai o guarda! Brinx! Brinx! Vamos acabar um buraco pra fora dessa maldita prisão! Vamos, garota! É trabalho duro! Especialmente enquanto carrega um bebê! Uma luz! E tá vindo do escritório do guarda! Tracy! Acho que não levamos em consideração aquela barriga, hein? Vamos precisar de um buraco maior e um álibi! Sem comida? Sem bebida? Sem doces? Parece que a Mel tá limpa! A menos que... Você escondeu doce no seu livro? Como assim? Entra logo aí! O senhor guarda derrama todos os seus doces na frente dos olhos da pobre Mel! Que sacanagem! Hã? Kate, você tem algum dos itens acima? A checagem do cabelo tá disparando! Kate! Você foi pega! A punição? Um novo penteado! De graça! De todas as coisas que a Kate pensava que aconteciam na prisão, Ficar careca não era uma delas! Esse lugar é horrível! Nem cinco minutos e a Kate já tá parecendo um ledão! Quê? Parece que a nossa amiga ainda conseguiu umas coisinhas! Animal! Mandou bem, Kate! Mandou bem! Também num pirulito? Tracy queria aquele docinho! Por favor! Pro bebê! Jogando a carta do filho na barriga, hein? Aqui! Obrigada, segurança! Que fofo da parte dele! Kelly logo percebe! Ela também precisa de um docinho! Por favor! O segurança entrega seu próprio pirulito! Vai servir, eu acho! Ideia! O que é? Ah, sim! Vamos fazer algodão doce! Como você conseguiu colocar uma máquina de algodão doce no... Deixa pra lá! Tá pronto! Que beleza! Hum! Trabalho maravilhoso! Tê, olha! Você também tá vendo? Posso pegar um pouco de algodão doce? Kelly diz que não! Bem... Kelly decide emprestar sua máquina pra Tê, mas é impossível passar pelas grades! Sinto muito! Minha nossa! Quando se trata de doces... Bem, a Tracy vai em contra-força! Que tal uma fuga da prisão agora, hein? Trabalho maravilhoso, Tê! Vamos cozinhar! Vai rodando... Oh-oh! Então, a máquina entrou em curto circuito! Oi, pessoal! Uou! Por que tão alegre? Qual é a ocasião? Ora, é o nível do Danny! E temos que fazer um presente! Oh, é uma vela de batata frita! Que lindo! Dan, pra você! Val precisa dar algo melhor do que a Rina! Ela liga pro agente dela! Você não tem ideia do que tá por vir aniversariante! Olha! Um bolo personalizado! Tudo pra você! Quão legal é isso! E você? De repente, o lanche da Rina é esquecido! Foi mal, mas o bolo da Val é único! Bem, você vai comer... Você mesmo? Hum! Fantástico! Obrigado, Val! Quer saber? Talvez aniversários no trabalho não sejam tão ruins! Dani nem quer esperar pra comer uma fatia! Isso! Lance sua linha, Rina! Peguei as chaves, senhor! Vem cá! Puxa! A cara! Não! Isso não acabou de acontecer! Então, essas são as algemas de aniversário da sorte, hein? Caracas! Ele se foi! E isso deixa a dona Rina com as chaves! Foi a pesca da temporada! Para a liberdade! Tchau, amiga rica! Pera! Oh! É só você e o bolo, amiga! Ai, bem! Feliz aniversário, Dani! Obrigada pelo bolo! Presentes! Dia do presente! Legal! Vamos ver o que a Kelly ganhou! Um pouco de pão! Mas primeiro temos que ter certeza de que não há doces! Pelo scanner! Tudo parece ok! Toma aqui! Próximo alimento? Brócolis! Vá em frente! Sim! Sem doce! Pronto pra comer! Agora, Kelly, pra você! Aqui! Próxima comida! Cebola! Legal! E algumas coisas pro bebê! Show! Kelly se sente muito feliz por ter todas essas coisas! Vamos começar! Doces dentro! É um sanduíche de doce! Como assim? É a vez da Tracy! Vamos ver aqui! Mas primeiro o super scanner! O mesmo pão? Ok! Yay! Olha! Kelly tem doces! De alguma forma o scanner não detectou! O brócolis? Olha só isso! Esse bebê é um bolo de arco-íris! Ai, que legal! O segurança nem percebeu! Hum! Tão bom! Olha! O pão? Ok! Fica à vontade! E o resto dessas coisas? Tudo bem! Só não sei por que você tá tão animada com comidas normais! É porque a Kelly tem um bifê de doces! Tão da hora! Hum! E aqui tá seu travesseiro! Tudo pronto aqui! Tá na hora! Morde! Ei! Não! Isso são só vegetais mesmo! Tão dojento! Não obrigada! E, noops! Tem um doce no pão também! Até o travesseiro da Kelly tá recheado com essas coisas! Olá, vocês duas! Parece que temos uma garota nova! E olha! Bens confiscados! Por favor, guarda! Podemos comer um pouco! Eu não contaria com isso! Ah, cara! Precisamos de um plano agora! Todo ouvido, Zelsa! Preparada? Vai! Doutor estranho! É hora do portal, baby! Até mais! O senhor Mark não tem ideia do que vai acontecer! Eles se contentem em assistir desenhos e comer doces! Não tão rápido! Aí vem a Elsa! Obrigada, senhor! Falou! Ah! Missão cumprida! Hum! Fecha o portal! Beleza! Elsa fez o seu trabalho! Boa! Mark sabe que tem que passar por isso pra chegar aos presos! Ah! Mais o quê? Espaço? Isso! Tune esses músculos! E você, mocinha! Tune essa barriga! Uhul! Quer ver comemorar o aniversário da Mel? Ah, sim! Ela vai com o seu vestido dourado novo! Uhul, baby! Isso vai ser um sucesso! Lanchinhos? Não, sinto muito! Dona Fidness trouxe a sua comida! Mel não vai comer vegetais no aniversário dela? Ah! Tá bom! Om, 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 om! Junk food! É tudo meu! Uou, amiga! Ajuda! Você precisa se acalmar! Agora! Antes que exploda! Ai, minha nossa! Guarda! Ajuda! Por favor! O que podemos fazer sobre isso? Essa garota mal consegue... Caber na cela? Vamos, cara! Bota força nisso! Mera um pouco! Ideia! Oh! Você... Estourou ela? E é sério que funcionou? Eu tenho tantas perguntas! Feliz aniversário meu! Que tédio! E fome! Hum! Ah! Ela tem uma chave! Pra que será? Hum! Uma caixa secreta! É feita de ouro maciço! Uau! Uau! E por dentro tem... Um gigante com hambúrguer! Ai, deve ser bom ser rica! Quer dizer, olha só pra aquela belezinha! O sabor de outro planeta! Uh! Ideia! Rina também salvou uma gostosura! Mas não é muito! E eu não iria tão longe a ponto de chamar isso de delicioso! Ah! Olha, Val! Ela não tem nada! Val, só ri! Ela não consegue nem imaginar! De qualquer maneira! E isso! Isso é o que acontece quando você come suas verduras, crianças! Não se preocupe, Vê! Não estamos querendo nada seu! Estamos dando fora daqui! Booyah! Vambora! Você acha que vamos te tirar daí? De jeito nenhum! Tchau, tchau! Ah! Ponte de chocolate e... Macalons! Belicinha! Divertam-se vocês dois! Tão delicioso! Hum! Ah! Crocante e chocante! Uh! O que a Julie tá fazendo? Empilhe esses docinhos! Cara, tô ficando com fome só de ver eles! Hum! E constantemente e rapidamente, o prato do Danny vai ficando vazio! Ha! E como será que isso aconteceu? Hum! Sim! Dandad pega um copo enorme! E enche de chocolate! Incrível! Pega essas guloseimas! Uau! 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 Que beleza! Mas tá faltando alguma coisa! Certo! Macaroons! Sinto muito pela sua pilha, Jules! É por uma boa causa! Urgh! Ah, cara! Isso! Docinho efervescente? Na hora demais! Morbulha! Ah! Danny! Cuidado! Ah, cara! Que meleca! Aqui! Roupas limpas! Hã? Olá, meu colega! Ah! Aproveite esse shake, mocinha! Abram essas bandejas! Uh, massa! Franguinho frito! Mega frango! Ok, sua polícia! E Jules! Aproveitem a refeição! Toda essa chiqueteza por frango frito? Bem, sim! Espera até ver o que realmente é! Bolo de frango! Tão da hora! Hum, beijo do chefe! Jules vai ficar com tanta inveja! Hã? Danny? Último pedaço! O quê? O frango do Danny! Sumiu tudo! Enquanto isso, a Jules ainda tá comendo! Hum! Ok, Dan! Vamos encontrar quem roubou! Todos os sinais apontam pra... Juju! Você tá com problemas agora, senhorita? Ai, cara! Isso mesmo! O cunho era mesmo necessário? Hum, 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 hum! Me dá esse... Frango! Totalmente comido? Mas... Quem pegou a nossa comida então? Parece que encontramos o ladrão de galinha! A Mila! Pega no flagra! Bom dia! Parece que a Kate já acordou com tudo! Nossa Senhora! Quer dizer, a Mel nem escova os dentes ainda! É, afinal ainda são seis da manhã! Ai, caramba! Dá pra fazer silêncio? Uhul! Só de olhar pra Kate me dá vontade de tirar um coxinho! Mel levanta! Se alguém vai fechar os olhos essa noite é ela! Quê? Ela coloca cola nas mãos da Kate! Ah, não! Ah! Você arrancou as barras! Ajuda! Ah, não! A Kate vai se meter em problemas! Hã? Feito e feito! Novas barras! Hã? Isso significa... Um luxo grátis? Nada mal! Muito obrigada, Mel! Hum! É hora de escapar! Oh! Isso! Ah! Vamos lá! Ah! Vamos! Ah! Não funciona! Eu tenho um plano melhor! Saca só! Ui! Hã? Ei! Você tá me ouvindo? É só um copo! Ha-ha! Hã? Oh, não! 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 Ah! Hã? Ah, 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 ah! Tão mané! Hã? Onde tá o meu refri? Hã? Ah! 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 Eu preciso de uma chave! Uma chave! Ah! Você precisa de uma chave! Ah! Ah! Vou vazar agora! Tchau, tchau! Ok! É! Ha, ha! He, he, he! Ei! Ei! Por favor! Você me esqueceu! Por favor! Desverta-se, irmão! Oh! Indo a algum lugar, eu só tava limpando! Ah! Ah! Tup, 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 tup! Ah! 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 Mané! Ah! Quem é o papai aqui? Ah! A chave! Eu pego! Não, eu! Vem pra mim! É minha! Vem pra lá! Aí! Cura! Tá tudo bem, cara! Ideia! Vamos lá! Aqui está! Ups! Ixi! Ele não percebeu? Ah! Não funciona! Olha só isso! Bum! Oh, yeah! Você é meu agora! Estão saboroso! Viram minhas chaves? Aqui estão elas! Ei, senhor policial! Você pode me dar uma mãozinha, por favor? Claro! Ah! Obrigada, senhor! Tchau, tchau, meu doce anjo! Você é tão linda! Obrigada, meu amor! Tchau, tchau! Ah, cara! Uou! Você pegou? Sim! O que você acha? Como a gente escapa com isso? Saca só! Um martelo? Hum! Muito melhor! Uhul! Uma bomba? Uhul! Muito melhor! Caraca! Hã? Uma colher? Hum! Me dá isso! Vai ter que servir! Uhul! Vamos lá! Uhul! Uhul! Oh, meu Deus! Tchau, tchau, irmãzinha! Uhul! É meio escuro aqui! Que assustador! Uf! Tem que ficar em forma! Até mesmo quando você tá atrás das grades! E agora? Hã? Ah, entendi! A Amy tá com muita fome! Ela vai pagar qualquer coisa! Por essa quantia de dinheiro, você consegue ter quase tudo o que quiser! Tão gostoso! Fast food na prisão? Essa é nova! Quê? O que ela tá fazendo? E quando o guarda vai fechar? Ela põe causas que parecem exatamente como as dele! Ela pegou as chaves! Agora aproveite sua refeição! Ah! Hum! Uhul, baby! Agora vamos vazar daqui! Carrie! Você acredita no que tá acontecendo? Caramba! Precisamos sair daqui! Um dólar? Eu não acho que isso vai resolver, amiga! Um dólar com a palavra ajuda escrita nele? Vamos ver como isso vai ajudar! Ah! Ai, cara! É um sommelier de doces! Com o cupcake mais lindo do mundo! Incrível! Hum! Ah! Bingo! A chave! Carrie, não! 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 Oi! Vamos fazer uma prova hoje! Carrie, você tá pronta? Que tipo de pergunta é essa? Claro que ela tá! Por outro lado, a Amy... Eu não tenho tanta certeza! Matemática não é exatamente o seu ponto forte! Urgh! Vamos acabar logo com isso! E não, Amy! Essas não são pegadinhas! Você só é ruim em matemática mesmo! O que ela tá fazendo? Ah! Finalmente! Um bom uso pro pau de selfie! Podemos dar uma olhada na cola secreta da Carrie! Ai, cara! Ok! Segurança! Ei, cara! Escreva todas essas fórmulas em mim, ok? Tá bom, então! Aqui vai ele! Você tem certeza disso? Todas essas equações estão à vista! Vocês dois não sabem nada sobre a arte de trapacear! Aham! Ok! Fácil demais! Enquanto isso, a Carrie já acabou! E com uma limpeza rápida... A evidência desaparece! Não podemos falar o mesmo da Amy! Ai, saco! O que nós fazemos? Tinta de tatuagem? Tipo, permanente? Cua! Acabou o tempo! Aham! Aham! Ok! Isso é um a mais! Ai, Amy! Uma recuperação automática pra você! Sinto muito, amiga! Que fracasso! Melhor começar a ler livros! Obrigada por assistir, pessoal! Hora dos erros de gravação! Novos episódios estão saindo o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Ok! Até a próxima! Assinado! Nossa galera! liegen aqui com o show do! Agora... Olha!